Muito graciosa, muito saudável... Vai ser o quanto mesmo? 28 de janeiro? 28 de janeiro, já vai tomar a terceira vacina agora Já está pronta para entrega Tem um cocôzinho direitinho Come ração educadamente Não espalha a ração Muito associável com outros cães Muito amável No pedigree qual o nome dela mesmo? Ré Ré Tinha uma outra fêmea, qual era o nome? Você lembra? Aquela foi a primeira Eu não lembro Como era uma fêmea só? Era só duas fêmeas Ah, achei que fosse uma só Aí a cauda pincel Ruby Era o nome da outra fêmea Ou Ruby Ela estava em Santos O que foi pro rio O cara adorou O nome de Hunter Correana Hunter mesmo Oi garota Entrou no túnel Ela entra Ah, você tem um túnel lá no gramado É É ótimo porque todos entram Foi super legal Foi aquele preto grande Ué, não vai sair não? Tchau 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 Tchau